da minha vida de uma vez por toda. Agora eu não quero mais ficar nessa situação. Você vai chegar com uma atitude de um adulto e vai falar assim, me perdoa. Eu cometi vários erros e tal. Por mais que a pessoa te ignore, nem olhe pra tua cara, você não tá fazendo isso pela pessoa. Você tá fazendo isso por você. Deixa eu dar uma dica pra você. Você não perdoando aquela pessoa, né, é como se você, é como se a pessoa que não te perdoar e cometer assim, é fazer errado, é como uma pessoa que fosse tomar um veneno e quisesse que a outra pessoa morresse. Tá entendendo o que eu tô falando? Então assim, sempre, a pessoa que é o agressor, ela sempre tá saindo na desvantagem. Jesus tava ensinando isso quando ele falou assim, que mérito você tem em amar o que vos amo? Que recompensa vocês esperam receber de você amar o que vos amo? De amar aquela pessoa que te ama? Ame aquele que te odeie. E amar você não é ser amigo, não é ser bonzinho, não é você conviver com aquela pessoa. Não é nada disso. Não é nada disso. É você chegar, tomar uma atitude, pedir perdão e soltar. Esquecer aquilo de uma vez por toda pra sua vida. Você vai se sentir leve. Tá tudo resolvido agora. Tá tudo perdoado. Eu já me perdoei. Eu perdoei aquela pessoa. Não importa, não fique esperando que aquela pessoa... Não fique esperando que aquela pessoa vai agradecer, vai fazer... Não, não espere nada disso. Aliás, já não vai pedir perdão. Se você for pedir perdão, já esperando o afago daquela outra pessoa, já está errado. Lembra como é que Jesus fazia? Jesus chegava, curava o cego e falava assim, ó. Vai, só que não conta pra ninguém que eu te curei. Tivemos outros exemplos aqui. Eu tô falando de Jesus Cristo, mas, por exemplo, quer ver um exemplo aí? Talvez tenha muita gente nova aí e não sabe. Mas, por exemplo, Ayrton Senna, depois de anos que ele morreu, descobriu que ele ajudava as pessoas em secreto. Ele ajudava as pessoas e falava assim, ó, não fala pra ninguém. Foi descobrir anos depois quando essas pessoas que foram ajudadas resolveram falar. Então, é assim que deve ser as coisas. Você tem que fazer as coisas em secreto. Às vezes, por você mesmo. Enquanto você estiver preso a isso aí. E isso aí, o que determina isso aí é o seu ego. Só que você, Jesus estava ensinando que quanto menor você for, maior você é. Aquele que queira ser o maior seja antes o menor. Pessoal, isso são regras pra gente colocar em prática. Não é feito pra gente achar bonito. Ah, Tiago, mas eu não consigo. Eu sei. Mas como é que deve ser feito? Deve ser feito um treinamento. Você não vai fazer uma musculação? Você não vai fazer uma musculação? E você vai treinando ali? E a cada dia você faz um pouco mais de esforço e o teu músculo vai crescendo? Vai ficar... Não é uma coisa que vai acontecendo gradativamente? Por que você não consegue... Por que você não começa a treinar a partir de agora? Começa terminando a live quando você for dormir. Começa a agradecer. Iniverso, muito obrigado pelo que eu tenho. Eu tô vivo. Eu tô respirando. Muito obrigado pela casa que eu tenho. Começa a agradecer, emanar amor ao que você já tem. Entendeu? Você vai mudar o seu estado frequencial. Isso não quer dizer que você não vai fazer nada. Não. Você deve fazer muito pra poder mudar a realidade que você tá. Mas comece agradecendo, principalmente ao criador. Tá? E pra também não me estender muito na live aqui pra poder não cansar vocês. Muito obrigado à audiência aí, pessoal. Tem mais de 100 pessoas assistindo recorde aí no canal Thiago Linux. Tá? O seguinte, mais uma dica aqui. Eu vou fazer mais lives igual a essa, tá? Fiquem tranquilos. Aliás, quem estiver gostando do... Pra eu poder saber, né? Quem estiver gostando do papo aqui que a gente tá conversando. Pessoal, eu nem entrei aqui em detalhes, assim, técnicos e tal. Tô só batendo um papo com vocês. Eu tô... Eu tô... Eu não quero que você aceite isso aqui como verdade. Eu só quero estigar o teu raciocínio. Sabe o que é dar um outro ponto de perspectiva? Sabe o que é um ponto de perspectiva? Deixa eu mostrar o que é um ponto de perspectiva. Imagina que esse óculos aqui tivesse a lente, sei lá, azul. Então, você começa a enxergar tudo azul. Essa realidade de você enxergar tudo azul é só a realidade. Porque é o seu ponto. Mas as outras pessoas estão enxergando de uma forma muito diferente. O que eu quero fazer é o seguinte. O que eu quero fazer com você é o seguinte. Tira o óculos e agora enxerga de um outro ponto de perspectiva. E o raciocínio que Deus te deu, use, que ele vai falar contigo. E você vai ter a resposta. É isso que eu quero fazer. Eu quero estimular o raciocínio de vocês. É mudar um ponto de perspectiva. Não é acreditar no que eu quero falar, no que eu estou falando. Nada disso. É apenas você raciocinar. É fazer você raciocinar. Não tome isso. Engula como a verdade. Não, é verdade, Tiago. Nada disso. Você exercite o raciocínio. E teste na prática, né, pessoal? Porque se não testar, como é que vai ter o resultado? As coisas, elas têm que ser práticas. Elas têm que ser vividas. Eu dou exemplo lá no meu canal Bado do Mundo Lounge que fala sobre saúde várias vezes de prática. E às vezes eu toco um pouquinho na mecânica quântica, de coisa, detalhezinho. Eu contei, eu contei recentemente que eu estava no banheiro, tinha uma embalagem onde ela só é aberta com a faca. Aliás, eu tinha o costume de abrir com a faca. Olha só os detalhes que você... Eu te convido a você começar a pensar dessa forma, que é o treinamento que eu estou falando. Onde só abria com a faca. Eu estava lá no banheiro e falei, puxa vida, eu não tenho uma faca aqui. Tinha uma colher. Aí eu olhei para a colher e falei assim, a colher é impossível, não dá para abrir isso aqui. Aí eu já ia largando aquilo de lado e falei, opa, calma aí. Eu nunca tentei abrir com a colher. Quem falou que aquilo ali não abre? Pô, eu automaticamente, baseado naquilo que eu vi, tomei aquilo com verdade, sem testar. Sabe o que eu fiz? Mesmo sem acreditar, olha só o nível, mesmo sem acreditar, falei, não, eu vou tentar. Por quê? Que isso? Eu sou uma criança limitante, eu não testei. Como é que eu sei se funciona? Pessoal, e abriu muito melhor e muito mais rápido do que a faca. Até prendi, agora eu abro tudo com a colher. Um exemplo simples. Isso aconteceu na minha vida. Então, essas coisas têm que ser treinadas por dia. Deixa eu dar a dica, a dica, a dica preciosa aqui para vocês e eu vou fazer mais live. E quem estiver gostando desse papo aqui, escreve eu no chat para poder saber. se vocês quiserem que eu continue fazendo mais lives ao longo da semana, nesse tom aqui que a gente está conversando e trazendo mais novidades, escreve eu aqui no chat para eu poder saber. Quem estiver gostando, escreve eu aqui no chat, tá bom? Para eu poder saber. Que aí, baseado na resposta de vocês, eu posso dizer se eu vou continuar ou não, tá? Vou dar a dica para vocês. Olha só, o que você, você vai usar o exemplo do carro, lembra? Tipo assim, antes eu nunca tinha observado esse carro, agora que eu quero comprar um carro novo, eu escolhi um Honda Civic, um exemplo, escolhi um Honda Civic, agora eu vejo um monte de Honda Civic na rua. Você vai usar esse conceito, não esquece desse conceito, que é um conceito que todo mundo prático, todo mundo aqui já vivenciou, não é isso, né? Todo mundo aqui já vivenciou, tipo, e eu estava pensando justamente em fulano de tal, e você falou isso, e eu pensei no carro tal, agora vejo um monte de carro igual, até que não é motorista, então, você vai gravar esse conceito na sua cabeça, bum, do carro, vai gravar, e o que você vai fazer? Tudo que você fizer 20 minutos antes de dormir, e tem que ser rigorosamente 20 minutos antes de você dormir, fica maquinando dentro do teu cérebro. Então, por exemplo, se o seu problema é prosperidade, você vai escolher um daqueles vídeos lá de prosperidade, que tem a visualização, e vai visualizar 20 minutos antes, vai ficar assistindo ali, só aquilo ali, não vai pensar em mais nada, e vai ir direto dormir. Aí você vai ver que a sua realidade, nem a do carro que você não observar agora, no outro dia, vai ser obrigado, o universo vai ser obrigado a te dar possibilidade do nada, mas esteja atento, porque pode vir ligação, alguém vai te dar uma dica, ou vai vir um pensamento, pô, por que não criaram aquilo ali? O universo está falando com você, tem pessoas que acham que o universo, ou o próprio Deus falando com você, é quando você bota lá na posição de Lótus, e vai vir uma voz, e que não, o que você de repente acha que é um, que é um, ah, isso aqui é uma ideia, não é que dá o nome, esquece o nome, vem na cabeça, não, às vezes o próprio universo está falando com você, só que você não deu ouvido, então já te deu a resposta, agora você tem que colocar em prática, né, e tem que ser algo concentrâneo com aquilo que você sinta prazer em fazer, por exemplo, quando, a minha área de formação sempre foi eletrônica e informática, só que quando teve esse problema todo, eu me fiquei muito feliz com, com, com ciência, fiquei muito feliz, e por esse tato de estudar medicina por conta própria, o pessoal te fala, por que você não faz medicina? Sabe por que eu não faço medicina? Porque eu nunca senti energia, eu não, eu me sinto bem, mas química é algo que eu sempre gostei, e resolvi fazer faculdade de química, hoje eu estou fazendo faculdade de química, porque eu me sinto bem fazendo isso, não estou fazendo pra ter diploma, está entendendo como é que é o nível da coisa? esse trabalho de ajudar as pessoas com relação à saúde, eu já fazia muito tempo antes do canal, eu tinha uma empresa de prestação de serviço onde eu já ajudava as pessoas quando eu fazia visita, é algo que eu já fazia de graça, colocava gasolina no meu próprio bolso, tem pessoas que podem testificar isso que eu estou falando pra vocês, então, algo que você fazia tem que ser concentrando, não é aquilo que você acha que vai dar certo, é aquilo que você se sente bem fazer, vou dar uma dica pra vocês, agora, pessoal, e tem muita coisa pra poder falar, agora, nesse plano que a gente está vivendo agora, é uma coisa muito boa que as coisas estão acontecendo mais rápido, e existe um chakra que é o seu todo, que ele fica aqui, na boca do estômago, você já sentiu uma coisa aqui, tipo uma queimação, uma coisa aqui nessa boca do estômago? Pessoal, quando você sentir essa sensação, é porque você está diante do eu sou perfeito, que é o todo dentro de você, tá? Mas, vou parar por aí, porque senão a live vai se estender muito e eu não posso me estender mais pela questão do horário. Pessoal, façam esse treinamento que eu aconselhei, tá tudo de graça aí no YouTube que eu postei pra vocês, tá de graça, só você usar, tá bom? Quem quiser, assim, quem tiver algum conhecido, ou você mesmo tiver algum problema de saúde, quiser aprender a tratar de forma natural, dá uma olhada no link aqui embaixo, tá? O nome chama-se canal Baduno Modular, tá bom? Dá uma, clica lá, tem uma série de vídeos falando sobre um monte de doença lá, é bem interessante, caso você tenha interesse, o link tá aqui embaixo. No mais, gratidão a todos que participaram, que o Criador abençoe todos vocês, que a partir de hoje aqui que vocês tenham me assistindo, que tenham um novo paradigma, uma nova forma de pensar, que isso aqui, essa live aqui, transforme a vida de vocês num outro ponto de perspectiva e que você, você pare pra pensar de uma coisa, a minha realidade, ela foi, até agora, ela foi assim, agora eu vou fazer diferente, pode ser diferente, isso aqui não é, não é conversinha fiada, não é, não é algo, como é que eu posso dizer, fantasia, é algo que pode ser realidade na vida de qualquer pessoa, tá bom? Então, gratidão a todos, que o Criador abençoe todos vocês, aqui foi o Thiago do canal, Thiago Linux, um abraço a todos, tchau pessoal, gratidão a todos que participaram. Tchau.